Tu nasceste dias depois. Poucos dias. O meu bebê ter morrido. Hum? Nós já te amávamos, Rafa. Foste um filho tão desejado. Ok, mãe, mas isso é impossível. Como assim? Eu nunca... Nunca o tinha visto. Eu só o conhecia nesta viagem. O Manel. Nem sequer sabia quem ele era. Fui eu que conheci o Manel. Naquela viagem é Paris que te contei. Fui eu que engravidei dele. Tu és meu filho. Eu... Eu... Eu não estava bem quando tu nasceste. Eu... Eu tinha... Perdido o contacto com o Manel. Eu achei que ele me tinha abandonado. Ele me abandonou? Não, eu... Ele achou que eu o tinha esquecido. Ele... Ele nem sequer sabia da tua existência. Ele achou que... E ele pensou que...